Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje estou apresentando 5 países fictícios, mas antes de começar, gostaria que vocês deixassem o seu like e compartilhassem esse vídeo, pois isso pode me ajudar muito. Espero que gostem. Fui. Com a intenção de encontrar novas terras e ultrapassar o poder do Reino Unido, a Dinamarca planeja explorar mais uma hora ao noroeste, sendo então em 9 de setembro de 1834, a Dinamarca descobre duas novas terras, uma foi batizada de Islândia e a outra de Groenlândia, se estabelecendo. Um tempo depois de comer feita o governo para a plantação de ameixa, então começaram a vir os primeiros escravos da Ásia para trabalhar. Por conta disso, a população no local queria ser independente, então uma votação para definir seu futuro foi feita, sendo finalizada com 89% de votos a favor, porém o governo de Manarquês rejeita o resultado final. Logo após isso, grupos rebeldes atacam o governo, dividindo o império em várias partes, dando início a uma sangrenta guerra. Depois de várias negociações com o governo dinamarquês, no dia 9 de nove de 1909, foi então proclamada a República Democrática da Groenlândia. Após alguns anos, a Groenlândia se tornaria a terceira maior economia do mundo e a nona força militar. Atualmente, a Groenlândia é um dos melhores países para se enviar. Em 2020, as ARMYs e Kpopers de todo o Brasil cancelaram o Orochinho e pediram para o Twitter processar ele. Sem sucesso, elas decidem pediram no Twitter para o governo federal dar prisão perpétua para o Orochinho. Também sem sucesso, elas decidem fundar um país e, em 29 de setembro de 2020, é proclamada no Twitter uma área demarcada aleatoriamente à República das ARMYs e Kpopers, com o único intuito de prender perpétuavelmente as pessoas que não gostam de Kpop ou não concordam com o que elas concordam. Em 1934, a Alemanha e a Itália apoiam fascistas da América Central. Em 1937, os fascistas formam seus regimes na América Central e esses regimes se unem, surgindo o Reich da América Central. Em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial, o Reich da América Central se junta ao eixo e declara uma guerra aos aliados, o que fez com que a população se revoltasse contra o governo, mas as revoltas são detidas. Em 1941, os Estados Unidos entram na guerra e invadem o Reich da América Central, mas o Reich resiste aos ataques durante 4 anos. Em 1945, o Reich da América Central era o único país do Reich ainda em guerra, mas em 7 de setembro de 1945, os Estados Unidos lançam a bomba no Reich da América Central e então o mesmo se rende 10 de setembro de 1945. A partir daí, o Reich começou a perder força e, logo no ano seguinte, o Reich acaba por se dividir. Em 1995, um jornalista chamado José Pedro Nunes não gostava do governo federal e da discriminação do povo voluminense. Então, com 250 mil pessoas, iniciou uma revolução no estado do Rio de Janeiro. Depois de dois anos em guerra, o estado fica independente. Em 1998, mesmo com um exército desorganizado, invadiu o Espírito Santo e, em 5 anos, consegue anexar o território. Depois dessa guerra, começou um investimento no exército e na economia. Em 2010, o Rio tinha um exército e a economia mais forte da América do Sul e da América Latina. Em 2016, o Brasil finalmente reconhece o Rio de Janeiro como independente e consegue ser reconhecido por todos os países membros da ONU. Em 2020, se torna a terceira maior economia do mundo, sendo um PIB de cerca de 2,9 bilhões e tem boas relações com os Estados Unidos, Brasil, China, Canadá, Chile e Rússia. No meio da Guerra Fria, os Estados Unidos, comendo que comodismo se espalhasse na América, invade o Haiti. Logo depois vem a crise dos mísseis de Cuba, o que fez a situação ficar mais tensa. Como o Haiti não queria entrar em guerra, a população local se revoltou e declarou uma nova república, a República de Santa Maria, que mais tarde viraria condado. Logo depois, os mísseis são retirados de Cuba e o exército americano se retira do local. Os radicais aproveitaram esse momento para dar um golpe de Estado, fazendo com que o território fosse parte de Santa Maria. O país tem um dos piores indícios de IDH do mundo. Em 2028, começa a terceira Guerra Mundial. Cuba, com o apoio da China, Vietnã, Coreia do Norte e a Confederação Soviética, começam a espalhar o comunismo para a América Latina. Porém, como os países da América do Sul eram bem poderosos, ela só conseguiu se expandir para a América Central, assim fundando a Federação Socialista da América Central. Porém, com várias rebeliões, a Federação é dissolvida e a alma dessa Federação foi para Cuba. Porém, com os capitalistas no poder, a ideologia não tem força. Hoje em dia, Cuba passa por uma reconstrução ideológica após a queda do socialismo. O momento do final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trabalhei bastante nele. Tentei deixar a edição inconfortável para a vista de vocês. E eu espero que vocês tenham realmente gostado. Eu fiz com total carinho esse vídeo. Peço que, por favor, deixem o seu like e compartilhem com seus amigos, porque assim vocês podem me ajudar. O YouTube não está recomendando meus vídeos e isso me deixa bem triste, porque eu trabalho bastante para fazer esses vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar fazer mais vídeos com não tanta velocidade, mas com qualidade. Espero que gostem. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. E... Até o próximo vídeo. Por favor, entrem no meu Discord. Eu sempre estou lá para conversar com vocês. E... É uma comunidade muito legal. Sejam bem-vindos ao meu canal. E fui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.